É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho aí mais um banjinho vendido aí pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? A loja que vende instrumentos, musicais, acessórios, apostila, você quer aprender cavaquinho, quer aprender banjo, violão, bandolim só entrar lá no site, lá ou mandar e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com Beleza galera, esse banjo aqui vendido aqui, ele vai pro grande, deixa eu ver aqui o nome da... Grande Jefferson Leonardo, Jefferson Leonardo, mora lá em Paulista, P.E., Pernambuco Muito obrigado Jefferson pela sua compra na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu rapaziada!